On the first day of Christmas, my true love gave to me a partridge in a pear tree. On the second day of Christmas, my true love gave to me two turtle doves and a partridge in a pear tree. Oi, bem-vindos mais uma vez aqui no canal. Eu sou Daisy Costa e hoje a gente vai fazer uma modelagem e costura. A gente vai criar um modelo de um baby doll. Vou usar aqui o molde base e eu vou fazer uma modelagem bem simples. Vou começar copiando a base da blusa. Tem o passo a passo da construção do molde base da blusa aí na descrição pra você. Então eu vou copiar aqui. Vou marcar só aqui, ó, o ápice da pence, que é a altura e separação de busto que vai me dar direção pra fazer o meu decote. Então eu sei que aqui é o meu mamilo e aqui esse em volta é o meu seio. Então vai me dar uma noção aqui de altura de decote, tá? E aí então eu vou começar marcando a altura do decote. Eu vou colocar aqui 22cm de altura. Vou colocar no centro-frente essa minha medida, esquadrando aqui. E vou subir com essa medida mais ou menos aqui na direção do meu mamilo. Então meu mamilo tá aqui, eu tenho essa direção aqui pra subir, que é onde vai pegar a minha alça, né? Então aqui eu começo reto no meu decote pra não fazer biquinho e eu venho pra cá. Aqui eu já posso virar e fazer a minha cava e vou determinar a altura da minha peça. Vou fazer uma peça com 50cm de altura contando com a alça, tá? Então eu vou colocar 51cm que eu vou fazer uma bainha bem fininha, bainha... De repente eu... É, não sei, vamos ver. Vou botar 51cm aqui. Vou esquadrar aqui, fazer a minha base. Vou deixar essa abertura vindo aqui pra lateral, não vou ajustar a cintura não, tá? Vou deixar larguinho mesmo. E aí é o seguinte, eu vou fazer um recortezinho vindo aqui do centro-frente, abaixo do seio. Pra fazer como se fosse um encaixezinho do peito, sabe? Então logo abaixo aqui do busto, eu venho e faço isso daqui. E aí aqui eu tenho centro-frente, dobra do tecido, centro-frente, dobra do tecido, tá? Vou separar o meu molde aqui pra poder fazer esse recorte. Eu posso colocar alguma coisa aqui entre uma peça e outra, posso trocar as cores do tecido e aí fica a seu critério mesmo. Vamos lá então. Essa aqui vai ser a altura da minha alça, que eu vou colocar a alça de sutiã. Pras costas eu vou cortar reto aqui, ó. Na direção da cava, eu venho reto, aí eu dobro o meu molde, eu sei que eu vou colocar nessa altura, mas aí no corte eu vou colocar um centímetro a mais, porque eu vou fazer o acabamento de elástico. Então aqui o molde da minha blusinha do Babydoll tá pronto, vou cortar. Aqui, gente, eu não tô me preocupando em ficar colocando folga de vestibilidade nem nada disso, porque eu vou usar malha. Vou usar uma malha fria, mas se você for usar setinha ou um tecido plano, aí você deixa uma folguinha de vestibilidade pra gente poder não ficar desconfortável. E eu sugiro até que corte no fim viesado, tá? Então eu tenho aqui as minhas peças do molde. Vou fazer o shortinho, fazer aqui o molde do short, mas é bem simples, tá gente? Ó, vou dar uma margem de dez centímetros do papel, vou dar oito. Uma margem de oito aqui da borda, tanto na lateral quanto em cima. Vou colocar a margem aqui em cima. Vou começar colocando aqui, gente, a medida da metade do meu quadril. E aí eu venho aqui e coloco metade, e aí eu vou ter quarta parte, quarta parte. É bem simples, tá gente? Esse modelo, já vou colocar aqui o comprimento que eu quero pra minha peça. Bom, eu quero uma peça com trinta e cinco centímetros de comprimento. Vou colocar aqui a altura do meu quadril, tá? Da cintura até a parte mais acentuada do corpo. Eu vou subir três centímetros aqui na parte de cima, pra poder fazer a virada do elástico, tá? Que eu vou fazer um cozinho de elástico. Vou tirar aqui só dois centímetros pra fazer uma leve curvatura, mas essa minha cintura aqui, ela vai ficar maior mesmo pra eu poder conseguir franzir, tá? Aí eu venho aqui abaixo da linha do quadril e marco a altura do meu gancho. Vou esquadrar e vou sair a largura. Vou usar, pra botar a medida do gancho, o total do quadril dividido por dez, pra ser o gancho das costas. Então, você vai pegar a medida que você tá usando de quadril, divide por dez e bota aqui. Na frente você vai pegar a medida do quadril e dividir por vinte. E aí você bota na saída do gancho aqui. Aqui em cima, onde eu fiz essa subida aqui, eu vou aproveitar essa mesma subida, mas eu vou entrar três aqui. Desculpa, eu vou entrar dois aqui. Então, eu peguei essa medida aqui e já entrei dois. Aí eu vou fazer a curva do gancho. Pegando aqui da saída do gancho até essa daqui. Aqui é costas, aqui é frente. Eu vou descer aqui onde vai ser o entrepernas. Eu vou aumentar um pouquinho aqui esse comprimento e aí na hora da prova eu vejo se tá legal, se eu vou diminuir mais um pouquinho. É aquilo que eu sempre falo, eu prefiro pecar pelo excesso e ajustar do que fazer muito curtinho e faltar medida. Vou entrar aqui dois centímetros nesse entrepernas, só pra poder dar uma leve inclinada aqui. Porque toda essa largura aqui tá a largura do meu quadril, né? Minha coxa não tem a largura do meu quadril, então eu posso entrar aqui até cinco centímetros que não vai apertar. Ah, faltou fazer o gancho da frente. Fiz aqui um corte arredondado na lateral da frente, vou fazer a mesma coisa atrás. Bom, eu tenho aqui uma malha fria, né? Que é uma malha que tem bastante elasticidade. Essa malha veio lá da Zanotti, elásticos. Vou colocar direito com direito e fazer o corte seguindo as indicações que eu coloquei no molde. Então, eu tenho aqui uma peça que ela é cortada na dobra do tecido, né? Que é a parte da frente. Não tô colocando folga de costura. Depois eu corto a parte de trás, vou cortar logo o short. A parte superior das costas eu vou cortar inteira, tá? Não vou cortar separada, não. Então, eu vou colocar as duas peças aqui na dobra. Eu vou cortar uma só, porque aqui é o recorte do seio, né? Então, não faz sentido eu cortar isso daqui pras costas. Aqui pras costas tem essa marcação aqui que eu fiz, reta. Eu vou subir aqui, né? Pra poder fazer o acabamento de elástico. Vamos, então, pra etapa da costura. E eu tenho aqui, então, minhas peças cortadas. A renda que eu vou utilizar, esse tipo de renda aqui que é mais utilizada em peças íntimas mesmo. Vou usar esse elástico aqui da Zanotti pra alça, tá? Ele já é pra combinar mesmo com essa malha. Então, vamos lá. Vou começar unindo as partes da frente superior. Então, eu vou colocar aqui direito com direito. Pra manter esse biquinho aqui, eu tenho que fazer um lado, sair da máquina e começar o outro. Se eu vim direto, eu vou fazer uma curvinha e não um bico. Tá? Então, eu tenho que tomar esse cuidado. Então, eu costurei um lado, posiciono e costuro o outro. Fiz aqui, então, a costura. Na parte de trás, aqui na borda superior, eu vou pregar um elástico, né? Como eu havia calculado lá na modelagem, pelo avesso. Então, eu vou pegar aqui mais ou menos na metade. Vou cortar. Vou marcar metade do meu elástico. Posicionar aqui no centro. Eu vou costurar esticando. Fiz aqui, então, a colocação do elástico no avesso da parte de trás da blusa. Eu cortei aqui dois pedacinhos do elástico, tá? Pra poder fazer a colocação da alça. Eu vou fazer aqui a alça regulável. Então, eu tenho que ter o parzinho de argola e do regulador. Tá? Então, eu vou pegar aqui o elástico. Vou passar aqui dentro. Pra poder encaixar aqui na parte de trás, antes de rebater o elástico. Então, eu vou fazer isso daqui. Duas vezes. Vai ficar assim. E eu já vou posicionar aqui onde eu quero que fique. Então, eu vou marcar aqui o meio. Já vou marcar a distância aqui nos dois lados. Então, eu vou colocar aqui, olha, pelo direito. Pra poder, quando eu rebater, segurar, tá? Então, eu vou colocar aqui por fora. Posiciono pra depois costurar. Poderia já ter colocado isso daqui no momento de colocar aqui o elástico. Mas aí é muita coisa pra costurar ao mesmo tempo. Agora eu vou pra reta, ou pro zigue-zague, ou pra galoneira. E vou rebater esse elástico aqui, esticando. E aí já vai prender essa alça. Agora eu vou vir aqui na minha malha e vou cortar uma peça dessa daqui da frente, inteira, tá? Pra poder servir de forro aqui pra parte da frente. Já pra dar o acabamento do decote, das cavas e prender as alças. Então, a parte da frente, ela vai ser forrada, mas ela não vai ter essa costura aqui. Então, eu já corto direto aqui pela peça mesmo. E eu também não preciso vir até embaixo. Eu vou vir só até aqui, abaixo do busto. É só um pedacinho mesmo da peça. Pronto. Então, meu forro, ele vai ser isso daqui. Já vou pegar a alça, vou cortar aqui uma medida que eu sei que vai dar até o outro lado. Eu tenho aqui 40cm de alça, vou cortar duas dela. E eu já vou posicionar aqui pra poder fechar essa parte da frente. A alça, ela tem um lado mais acetinado e um lado mais aveludado, tá? O lado brilhosinho é o lado direito, eu vou colocar pra baixo. Pra quando eu vestir a peça, ele ficar do lado certo. Então, eu já coloco aqui. Eu vou prender com o alfinete pra não sair do lugar. Vou deixar sobrando uma pontinha pra cima, só pra garantir que não vai soltar, né? Na hora que eu costurar o forro. Então, ó, direito com direito. E aí, eu venho aqui no overlock e vou fechar toda essa parte superior aqui. Cava, decote, cava. Pronto. Fiz aqui, então, a colocação do meu forro. Aqui, como a malha não enrola, eu não preciso fazer um acabamento aqui. Nem estulhado, nem nada. Pode deixar do jeito que tá. E aí, eu costurei aqui, fiz a costurinha da alça e segui. Fiz a costurinha da alça e segui, tá? E aí, eu vou aqui, já tenho a minha alcinha colocada, ó. A minha alcinha tá super combinando com as bolinhas na cor da malha. E aí, eu vou colocar direito com direito. Aqui, eu também já fiz a costura na reta mesmo, ó. Pregando aqui o elástico. Coloco direito com direito. E aí, como eu tenho duas camadas aqui na frente, eu vou embutir isso daqui, né? Pra ficar um acabamento bonitinho. Então, eu coloquei direito com direito aqui. Vou casar direitinho aqui com a emenda da costura. Mas aí, eu pego o forro e jogo por cima de tudo. Que aí, vai ficar um acabamento bonitinho, né, gente? Não é porque a roupa é de dormir, que a gente não vai sair na rua, ninguém vai ver. Que a gente vai fazer um acabamento mal feito, né? Muito pelo contrário. Isso aqui é um mercado muito lucrativo. Inclusive, você que tá pensando em investir aí pra poder, né, ter renda. É uma... É um ótimo nicho da costura. Vem aqui, ó. Direito com direito. Pego o forro, jogo por cima. Pronto. Agora, eu vou fechar aqui as minhas duas laterais no overlock. Bom, gente, sabendo que muitos de vocês também usam a Ultralock Singer, assim como eu, pras costuras de acabamento, eu vou mostrar pra vocês aqui a regulagem que eu tô usando pra esse tipo de malha aqui, que é a liganete, né? Uma malha fria, uma malha bem molinha. Então, aqui eu tirei a agulha, a linha da agulha do cone azul, tá? E deixei só no cone verde. E eu tô no seis, aqui na agulha, no seis e meio, na verdade. No seis, opa, aqui no fio. E no sete, na última linha, tá? O fio que eu tô usando, gente, é um fio que é 100% poliamida, não é poliéster. Ele é de elanca, tá? Alguns lugares é conhecido como elanca. Eu tenho um vídeo aqui no canal dando dicas pra costurar malha. E esse fio aqui, ele tem elasticidade, ó. Então, ele vai acompanhar a elasticidade da sua malha sem deixar o seu ponto arrebentar. Então, é muito importante usar fio de elanca aqui na construção, na confecção de peças em malha, tá? Então, essa é a regulagem. Lembrando que vocês têm desconto no site da Singer usando o meu cupom de qualquer máquina do site. E aqui, ó, pra vocês verem a qualidade da costura. O ponto, ele tá bem bonito. Mantendo a elasticidade sem arrebentar os pontos e fechando a peça muito bem. Bom, agora que eu fechei as minhas duas laterais aqui, eu vou revirar pra mostrar pra vocês o meu avesso. Então, ó, aqui eu tenho minha lateral por dentro, ó. Bem bonitinha. Principalmente por conta do acabamento aqui em cima, né? Pra não ficar aquela coisa aqui aparente. Então, ficou bem o início bem embutido. Agora, eu vou trabalhar aqui nas alças reguláveis, gente. E eu já tenho um canal, um vídeo aqui no canal ensinando a você fazer a alça regulável. Então, pra não tomar muito tempo aqui, como já tem um vídeo totalmente dedicado a isso, eu vou deixar aí na descrição caso você queira fazer a alça regulável também, tá? Mas você pode fazer a alça fixa também. É seguir o mesmo passo a passo usando o regulador, tá? Então, eu vou colar essa etapa aqui e já volto com ela pronta. Pronto, eu tenho aqui, então, as minhas alças já reguláveis, né? Você pode seguir a explicação do vídeo que eu deixei na descrição pra você. E a minha peça tá quase finalizada aqui em cima, né? Aqui atrás já tá tudo certinho. Aqui embaixo você pode deixar só no corte mesmo, né? Ou você pode fazer uma aplicação de render. Eu vou usar essa rendinha aqui pra poder deixar um acabamentozinho aqui embaixo, tá? Só pra não deixar só no corte. Tá vendo aqui a parte mais retinha? Eu vou colocar na peça e aí eu costuro pra quando virar ficar aqui essa pontinha de renda, tá? Então, eu vou fazer isso aqui na barra da blusa e já volto pra gente começar o short. Então, ó, esse aqui é o resultado da barrinha da minha peça. Bem delicadinho, tá vendo? Pronto, peça de cima finalizada. Aí você pode trabalhar com outros adereços, pode colocar a renda aqui entre esse recorte, enfim. Pode colocar aquele lacinho de cetim. Mas, basicamente, é isso daqui. Bom, pra começar aqui o short, a montagem dele é bem rápida. Eu vou só fechar aqui, iniciar pelo gancho, tanto da frente quanto o gancho das costas. Então, eu vou fechar aqui no overlock. Vou colocar aqui uma etiquetinha de tamanho, tá? Pra poder conseguir ver direitinho quem é a parte das costas na hora de vestir. Pronto, tô aqui com as minhas dois ganchos fechados. Agora eu vou abrir. Aqui eu tenho a frente. Meu entre pernas é bem pequenininho. E aqui, costas. Vou fechar aqui meu entre pernas, que é a parte do fundo. Bom, aqui o que que eu vou fazer? Como eu fiz a parte de trás mais larga, eu vou centralizar bem aqui as costuras dos ganchos, pra ficar bem centralizado frente e costas. Mas eu vou pegar a parte de trás e vou puxar assim, olha, por cima da parte da frente. Mesma coisa aqui. E aí é só costurar assim, olha, com eles sobrepostos, tá? Então, por cima do outro, que aí a gente consegue manter isso daqui. Mas antes disso, em todo esse contorno aqui, eu vou aplicar a renda. Então, por isso que eu fechei primeiro o fundo. Que eu vou vir aqui, olha, desde aqui de cima, lateral, parte de baixo e pegando as duas partes aqui com essa renda. Então, eu começo aqui de uma lateral, vou até a outra. Então, aqui pra vocês verem de pertinho, olha, como ficou a aplicação da renda. Tá? Eu vim aqui na reta e fiz uma costura bem próxima à montagem. Não sei se vocês estão conseguindo ver aí. Então, bem aqui na bordinha, eu fiz uma costura na reta mesmo, inclusive na reta industrial. Por quê? A renda, ela ficou subindo. Então, pra não ficar assim, subindo, eu assentei ela com uma costura em todo o contorno. Tipo um pês-ponto, né? Bom, e agora que eu já tô com a minha peça aqui toda já quase finalizada, eu vou posicionar avesso com avesso. Aqui a minha peça de traste tá aqui embaixo. Então, eu vou puxar aqui pra cima o que vai ser esse meu transpasse, né? Então, é coisa assim, gente, de três centímetros, mais ou menos, que eu deixei maior, né? Então, eu venho aqui e joguei por cima. Aí vai ficar esse transpasse aqui. Já vou prender aqui com alfinete, porque quando eu vir com elástico, eu já vou pregar assim. Pronto. Então, eu já tenho aqui essa virada, né? Que meu short vai ter. E aí, eu venho aqui em cima agora com um elástico. Posso usar um elástico que já é decorativo. Esse aqui, por exemplo, ele vem escrito divas, né? Então, eu já posso vir aqui e eu tenho que ser na galoneira nesse caso, porque eu já venho aplicando ele aqui por cima. Né? Ele não tem virada. Então, eu posso fazer isso daqui. Posso usar um elástico comum, esse aqui de três centímetros, por exemplo. E aí, eu prego aqui no avesso, no overlock, e depois eu viro e faço um pês-ponto, tá? Mas, pra isso, eu tenho que medir e deixar um pouquinho depois da metade só, pra poder eu conseguir esticar e a peça franzir. Tá? Então, eu vou deixar aqui e vou cortar. Nesse caso aqui, eu já tenho que deixar o meu elástico costurado aqui na reta. Então, aqui, olha, eu já deixei o meu elástico fechadinho. Vou marcar aqui quem é uma lateral. Agora, eu vou juntar essas duas marcações aqui da costura e do alfinete. Vou marcar as minhas duas outras extremidades, porque aí eu caso nas laterais e nos centros, né? E aí, é só esticar pra poder costurar, fica bem mais fácil. Então, eu vou casar aqui essas marcações aqui na minha peça pelo avesso e passo uma costura aqui no overlock. Aqui é outra marcação. Agora, é só ir esticando e ir costurando aqui pelo avesso. Depois, é só virar e costurar na reta ou no zigue-zague. Pronto, costurei aqui. O elástico já tá preso. Agora, eu vou lá pra reta. Vou virar e vou costurar aqui. E aí, minha peça vai tá pronta. 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 E aí, minha peça vai tá pronta.